O Suntzo Olá pessoal, nós estamos aqui hoje em um ambiente diferente para nós tratarmos aqui dos 13 capítulos do Suntzo. Vamos lá? Não se esqueçam, a cada leitura, uma aventura. Para além do uso em guerras, como estratégia de guerra, o livro do Suntzo, O Arte da Guerra, é utilizado também no mundo dos negócios. Mas é muito útil no desenvolvimento pessoal, na lida com nós mesmos, com a luta que nós temos, com as circunstâncias que nos cercam. Veremos de forma bastante panorâmica os 13 capítulos da Arte da Guerra de Suntzo, para o vídeo não ficar muito longo, ok? Numa outra oportunidade, provavelmente nas quartas-feiras, estou agora com o vídeo nas quartas-feiras, eu vou trabalhar esses capítulos de uma forma um pouco mais detalhada. Antes de entrarmos no comentário dos capítulos propriamente dito, eu gostei de fazer aqui um breve comentário sobre a questão do título. No original, o título é Bing Fa. E o tradutor que traduz esta obra diretamente no chinês, que é o grande interessante dessa versão, dessa tradução, é o André da Silva Bueno. Segundo ele, o correto não é traduzir a Arte da Guerra, Bing Fa seria, na verdade, a Lei da Guerra, ou as Regras da Guerra. Para ele, é mais coerente traduzir como Lei ou como Regra. Segundo ele, Fa tem mais um sentido de Regra e Lei, ok? Resumidamente é isso. E ainda, segundo ele, o porquê foi traduzido como Arte da Guerra em diversos idiomas, né? A ideia de ser traduzido como Arte e não como Lei, tem suas origens nos manuais, né? De mesmo nome, que a cultura ocidental escreveu. A gente tem algumas obras aí com esse mesmo título, Arte da Guerra. Eu devo trazer algumas dessas aqui para a gente comentar em um vídeo posterior. Vamos, então, aos 13 capítulos. Não se esqueça de se inscrever, se não for inscrito no canal, e deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. Vamos lá? De forma resumida, as lições do Sun Tzu na Arte da Guerra são... Capítulo 1 – Avaliações Segundo o Sun Tzu, se conhecermos o caminho, o tempo, o terreno, a liderança e as regras, nós conseguiremos prever como uma guerra vai terminar, ou seja, o desfecho da guerra. Capítulo 2 – Combate O conselho de Sun Tzu aqui é simples. O que importa numa guerra é a vitória, não a persistência. Portanto, nunca se prolongue numa batalha. Capítulo 3 – Estratégia de Ataque Aqui temos a máxima mais conhecida, com certeza, de Sun Tzu. Você deve ter ouvido ela em algum filme ou série. Sun Tzu diz o seguinte... A habilidade suprema não consiste em ganhar sem batalhas, mas sim em vencer o seu inimigo sem combater. E no livro ele já deixa claro a importância dessa máxima. Abre aspas... Destruir um país o leva à ruína e diminui o seu valor. Capítulo 4 – Preparação Aqui Sun Tzu enfatiza a importância da preparação, porque é ela que define a vitória. Não se deve contar com a sorte, mas sim com o preparo. Como diria aqui o Peter Jordan, o Batman bem conhece isso, bem sabe disso, né? Porque o Batman só consegue vencer todo mundo porque ele se prepara bastante. Capítulo 5 – Propensão Sun Tzu tem aqui em mente dois conceitos fundamentais para um guerreiro, que é a força e a precisão. A força de um guerreiro precisa ser impetuosa, como a torrente de água que consegue mover as pedras. E sua precisão precisa ser certeira, como a velocidade fulminante do falcão. Capítulo 6 – O Cheio e o Vazio Sun Tzu orienta aqui que um exército pequeno precisa evitar o embate, mas se não tiver como evitar, ele precisa se preparar ao máximo para se defender. Mas um exército numeroso não se basta pela quantidade. Ele precisa saber onde e quando se dará a batalha. A vitória é uma construção que se faz com o conhecimento de quando e como se portar a uma batalha. Ela não é a obra do acaso. Capítulo 7 – Manobras É preciso saber manobrar as tropas. Para tanto, é preciso conhecer a geografia do local. É preciso conhecer o terreno e a distância, para mover o exército de forma sábia. Então você conseguirá dominar as distâncias e transformar os problemas em vantagens. Aqui é o famoso, conhecido como fazer do limão uma limonada. Capítulo 8 – As nove mudanças Aqui o Sun Tzu diz que um general precisa conhecer o que ele denomina de as nove mudanças. São elas. Primeira, não acampe em terreno baixo. Segunda, seja diplomático nas fronteiras. Faça aliados. Terceira, não fique em terra ruim. Quarta, em terra inóspita. Planeje. Quinta, em campo de morte. Lute. Sexta, algumas vias não devem ser percorridas. Sétima, alguns exércitos não devem ser atacados. Oitava, algumas cidades não devem ser seteadas. E por último, nono, alguns terrenos não devem ser disputados. Capítulo 9 – Sobre a movimentação Esse capítulo pode ser sintetizado na máxima que diz o seguinte. Um exército deve escolher lugares altos, evitar os baixos, valorizar a luz e fugir da sombra. Capítulo 10 – O terreno Sun Tzu classifica os terrenos como acessíveis, tortuosos, indecisos, apertados, acidentados ou distantes. Capítulo 11 – Os nove territórios Os nove tipos de territórios, segundo o Sun Tzu, são disperso, fronteiro, chave, aberto, intersecção, perigoso, difícil, cercado e, por último, mortal. Capítulo 12 – Ataque com fogo Segundo o Sun Tzu, existem cinco maneiras de atacar com fogo, que podem ser queimar pessoas, provisões, equipamentos, arsenais e tem ainda os ataques incendiários. Capítulo 13 – O uso de espiões Para Sun Tzu, existem cinco tipos de espiões. São eles. O espião nativo, o espião interno, o agente duplo, o espião dispensável e o espião vivo. Pois bem, pessoal, essas são, de forma bastante resumida, as treze lições, ou os treze capítulos de Sun Tzu, ok? Quero agradecer mais uma vez a todos que assistiram. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.